O Mato Grosso é o maior polo agrícola do país. A Embrapa estima que até 2026, o Estado vai aumentar em 39% a produção de soja e milho. O transporte dos grãos até os portos representa mais de um terço dos custos de produção. Nos últimos 10 anos, o preço do frete aumentou 228%. Esse é o maior problema enfrentado pelos produtores. Na opinião do senador Wellington Fagundes, nosso convidado do programa Assunto de Estado, o investimento no transporte ferroviário é a saída para aumentar os resultados do agronegócio. 40 anos atrás nós tínhamos 35 mil quilômetros de ferrovia. Hoje nós temos aproximadamente 12 mil quilômetros de ferrovia no Brasil funcionando. E todos sabem que o transporte ferroviário é mais barato, é menos impactante ambientalmente.